Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, já coloquei aqui ó, na arquibancada, as plantas. Olha só, perdi um bocado, né, por causa dessa chuva, mas é assim mesmo, né? A gente tá com saúde, é o que importa e o resto a gente conquista. Vou aqui mostrar para vocês, já teve inscrita que mandou mensagem, mostra quantas plantas, Josi. E já vou aqui mostrar para vocês, ó, como ficou, né? Cactus, como vocês sabem, né, que cactus é o mais que não gosta de chuva, né? Aí ficou somente esses daqui, de cacto, né? De muitos que eu tinha, infelizmente, né? Ó, vou mostrando devagarinho para vocês. Ó, esse aqui que eu amo, né? Olha só, pela gigante, a orelhinha de gato, a patinha de urso, as orelhas de elefante. Ó, como ela ficou, porque eu tive que tirar as folhas velhas dela, né? Das duas, colher de cobre. Olha, eu tô amando ela, já vocês lembram, gente? Como ela era bem miudinha, só ficou duas folhinhas. E olha só, coloquei nesse novo substrato e olha só, que como ela se recuperou depois da chuva. Ela amou. Essa aqui se recuperou bem, ó. Só tá um pouco pendida, né? Vou ter que mudar de vaso. Olha essa. Minha orelha de gato, a maior, né? Coloquei ela ali atrás. Depois eu vou tentar tirar ela dali e colocar pra cá, porque em alguns pontos aqui ainda tá pingando. Aí vou ter que deixar ela escondidinha ali. Ó, essa linda, né? Que eu amo. Minha Jade, né? Ainda tá bem encharcada. Bateu mais chuva. A Fred Ives. Ó, ela tá bem encharcada também. Ó. Ó. Cenésia. A minha Nina. Por enquanto aí, eu não coloquei ainda o pedacinho do rabo de macaco. Ele tá ali. Ele tá ali. Eu coloquei... Ele tá no copinho ainda. Não sei onde ele tá. Ó, coloquei essas folhagens aqui, ó. Coloquei meu arranjo ali. Também. Coloquei o pé de pitanga lá no cantinho. A flor de Natal. Também dando flor ali. Ainda vou organizar ainda essa parte. Vou ver o que é que eu faço. Né? Organizar essa parte aqui. Que ainda sobrou esses tijolos. Eu não sei se eu... Porque eu tô querendo tirar essa tauba de cima. Porque... Fica muito alta. Não dá pra mim visualizar direito. Né? As plantinhas. Ali como é que elas estão. Estão molhadas, né? Estão secas. Olha que linda. Tá na... Na caixa de... De ovo. Caixa de ovo. Que meu marido fez de cimento. Ó. Eu amo essa aqui. Ó. Tá nascendo. Cenêsio. Tá bem bonito. Essa aqui ainda. Eu vou ajeitar ele. Eu vou... Tô esperando o rapaz trazer o substrato. Pra mim tá, ó. Mudando. Que ele tá... Esse substrato aqui. Não tô gostando mais dele. Né? E ela tá bem... Precisando de uma decapitação. Essa aqui tá linda, né? Tá enorme, ó. E crescendo ainda. Bastante. Depois da chuva. Olha. Minha linda. Como tá maravilhosa. Essa aqui, ó. Coloquei nesse vasinho de barro. Né? Que ela tava de plástico desse. Aí eu mudei pra esse de barro. Essa linda ainda tá do mesmo jeito que veio da floricultura. Vou tá... É... Depois ter que comprar... Outros vasos, né? Vou ver se minha irmã vai trazer vaso. Pra mim tá mudando ela. E essa aqui. Que eu vou fazer também a decapitação. Que ela, ó, gente. Ela é... Ela veio, né? Aí o vento derrubou, né? Que eu não tenho mostrado pra vocês. Aí... Tá nascendo raizinha aqui embaixo, ó. Aí eu vou ter que fazer a decapitação dela. E ela vai ficar lindona novamente. Igual a essa aqui, ó. Olha, mais Fred e Ives. Essa aqui tem três, né? Ó, como tá linda também. Boca de leão. Tá bem bonito também, ó. Tem três. Essa aqui, ó. A gente acha que tá seco, né? Mais embaixo. Quando a gente bota com o dedo, ó. Ó. Tá molhado. A gente pensa que tá seco. Ó, esse aloe. E o cacto que tava aqui, gente. O outro que parecia uma bola. Acabou que ia apodrecendo também. Eu tô com medo desse aqui, ó. Aí eu catuca assim. E eu tô com medo desse também. Porque vê como tá molhado. Sim, ó aqui, ó, gente. O rabinho de macaco que eu mostrei a vocês, né? Depois... Ele já tá com raiz, já. Eu vou tá depois, tá mudando ele pra lipanina. E essas outras aqui... Essas aqui de cima são todas das minhas coleções, né? Essas daqui. Não vendo por nada. E essas aqui de baixo, ó. Eu acho que é pra venda. Menos essa aqui, porque essa aqui é da minha irmã. Aí eu tive que colocar ela aqui porque aqui não tá batendo chuva. O gato acabou derrubando, ó. Quebrou essa folhinha, né? E as coisas só acontecem com as coisas dos outros. É impressionante. Essas daqui que é pra venda, ó. Todas essas. Essa begonha. Espada de São Jorge. Amo essa linda. Ó. Mudinha, né? Essa que eu fiz. Essa daqui. Essa aqui que é o croto, né? Ó. Um groto. Orelhinha de Mickey. Ripsales. Orelhinha de Shurek. Boca de Leão. Essa outra, ó. Foi aí a gente que comprou, né? Que é a... Rabo de Sereia. Olha a minha como tá linda também. Ó. Ó. Essa aqui já tá ficando estiolada já ali na frente, ó. Ela tá lá na frente de casa. Olha como ela tá estiolada. Mais orelhinha de gato. Que lindo esse aqui também. Esse é o assento de sogra. É... Albina. E por enquanto só tem essas aqui mesmo. Pra venda. E ainda eu vou tá organizando mais, ó. Essas daqui. Nessa parte aqui ainda eu vou organizar. Algumas dessas ainda vai pra aqui, pra bancada. E mostrar pra vocês, ó. Aquele arranjo que eu fiz. Olha só como tá feinho. Que aconteceu que... Rapidamente. Eu coloquei ela ali. Na minha calçada, né? Pra levar um solzinho. Daí, quando eu voltei, o cachorro tinha tirado toda a terra. E tava deitado em cima. Chega, me deu uma tristeza. Aí quebrou a florzinha. Quebrou essa aqui que tava tão linda, ó. Ó como ela tá feinha agora. Mas vai ficar linda também. Ó. Esse daqui ainda vai pra ali. Pra bancada ainda. Vou arrumar mais canto. Pra caber mais. Por aqui, ó. Aqui mesmo. Eu tenho que dar mais uma apertadinha. E cabe mais aqui. Eita. Começou a chuva de novo. Tá até um solzinho. Já começou a chuva novamente. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma passadinha lá no meu Instagram. Josiflor4. E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Né. E até o próximo vídeo. Tchau.